Trabalha com o que, Zé? Sou empresário, senhor. E você, trabalha com o que, cara? Sou jogador, senhor. Você trabalha com o que, Zé? Com o carro. E você, trabalha com o que? Eu faço imitação, senhor. Imitação? Você imita o que, pô? Ai, irmão. Não tem gás, né? Tô gostando de xixi e tal. Os papos réticos, tio. Aliás, é uma só, falou? Aí, irmão, olha o chapulão, não, já. Que porra é essa?